Eita, Zin, se agora? Nossa, que boneco bonito, né? Tem só uma coisa que nunca conseguirão entender, seus desgraçados podem nos amarrar, podem nos torturar, podem nos fazer passar por cada aprovação infernal volada pela sua mente perversa, mas vocês nunca vão derrotar nosso espírito. Meu Deus! Esqueci que tinha que jogar até largar o controle. Será que é o filme? Que atuação é essa? Então, tudo que eu tenho que fazer é trair a minha própria irmã, para que vocês me deixem partir, para lutar outro dia. Malditos! Malditos sejam por me obrigar a fazer uma escolha impossível! Ixi, gente, ó, desesperado. Pega ela, gente, ela tá doida! Ô, desafiador. Eu prefiro morrer. Meu Deus, vocês vão mandar matar a irmã, meu Deus. Meu Deus, nossa, como vocês são empáticas. Mata a puta da irmã logo. Vocês não entendem o que realmente faz de nós, humanos? Eu prefiro morrer mil mortes miseráveis, atrair alguém que eu amo. Minha resposta é não. Não. E nada do que você fizer vai me fazer mudar de ideia. Aceita. Beleza, seu bando de aliens malditos. Aliens. Podem pegar pesado. Eu aguento! Menina, que filme é esse? O que é isso? O que você tá fazendo? O que é isso? Não! Não! E corta! Isso aí, mais nada que era isso. Ai, foi incrível! Tava atuando muito mal. Eu não exagerei. Qual é? O filme feito pro YouTube. Porque eu senti que eu pesei um pouco a mão. Tem que fazer o pessoal do fundo da sala entender também. É isso que rende. Legal. Como é que foi? O acabamento dizia que eu fui YouTube. Ahn, vou checar o obturador. Nossa, por que não dá? Não dá pra checar o obturador da Super 8? Ahn, na verdade não. A lente não sai. Alguém só tá querendo receber as novidades chiques que aprendeu nos livros de produção cinematográfica da biblioteca. Ahn! Eu só quero levar o ofício a sério. O ofício! Caralho, hein! Será que essa é a mulher lá mais nova? É. Olha, tá ótimo. A velha, dona do filme? Ahn... Bom... Linda, você pegou o detalhe do sangue? Não pegou? O importante mesmo é como o Jaime interpreta. Ah, sim. Olha. Eu atuei pra valer. Tá, mas o detalhe entrou no quadro... Aceita. Meio que espirra no rosto do Jaime. Ah, linda! Eu falei que eu queria um close amplo que mostra o braço ensanguentado maneiro e a atuação facial do Jaime. Não um plano estrela da atuação facial do Jaime. Foi coisa do momento. Eu tenho que poder expressar meus instintos artísticos com a câmera também. Ahn... E não existe isso de close amplo. Existe close errado. Ou atuação facial. É atuação. Alguém se importa com o fato de eu ser a diretora? Vixe, gente. E aí? Alguém se importa? Com o Pesilinda, você tem que respeitar a direção. Ou na defensiva. Cris, confia no julgamento da Linda. Vai ficar com a Linda ou com a Feia? Acho que eu... Acho que a Linda tem que aceitar um pouco também, né? Eu acho que a Linda tem que aceitar. Nossa, meu Deus. Vocês estão jogando com o cu. Meu Deus do céu. É claro, Cris, você é a diretora. Mas é que parte do trabalho é trabalhar com gente em quem confia. Eu confio no julgamento da Linda quando lance a câmera, sabe? Vamos filmar as duas versões e aí a gente vê o que fica melhor na edição. Não é fácil fazer de ser computador para editar? Porque eu sou a diretora. Ah, tá como ela é egoísta. Aguenta aí, deixa eu limpar você. Vamos acertar nessa. Hum, senão... Você dá um jeito de me compensar no trailer depois da filmagem. Eita, olha a menina. Ah, é tipo xarope de hortelã pra tosse. E isso aqui mostra ela. Não, não é? Vocês querem que eu saia? Tá, tá legal. De pé, pessoal. Não, você quer participar? Vamos de novo, vamos tudo de novo. Participa aqui. Tá bom? Enquanto ele me come, você bota os dedos no meu... Ali, bro. Tá, todos em posição. Esperem. Esperem. E... Ação! Meu Deus! Vixe! Merda! Não! Quebrou a câmera. Não, essa não. O que vocês acham que estão fazendo aqui? Ah, o policial? Oi, oi, senhor Green. Xerife. 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 Isso. É um velho. Quantas vezes eu já falei pra ficarem longe desse lugar? É o mesmo? Não. Uma cena? Do nosso filme. Não podem filmar aqui. Mas é aqui que acontece o grande clímax. Essa é uma siderúrgica abandonada, senhor River. Parece ser o pai dele. Agora. A não ser que queiram passar a noite atrás das grades. Eu sugiro que você, a senhorita Castle... Ah, era no passado o prólogo. Já começou as confusões. Senhorita T.M.G. Dixie. Senhorita Gordon? Senhorita Christine Gordon? Christine Gordon. Sugiro que deixem o perímetro agora mesmo. Imagina, se você é gorda e tem um nome desse. E acha que ia ser muito burro aí na escola. Coloquem os pés aqui, na siderúrgica cíder de novo. Olha o ficho. Nunca! Ó. Relutantes, se não conseguimos nossas últimas tomadas. Ou justificando-se, desculpa mesmo. Desculpa, ô... Eu vou gravar. Eu vou gravar. Ai, que bonito o rosto desse boneco. Não tô acertando. Com todo respeito. A gente já tá com quase tudo pronto aqui. E se a gente não fizer as últimas tomadas na locação principal, a gente perde o projeto todo. Então vocês vão perder o projeto todo. Olha que diabo. Tá bom. Então, prende a gente. Que me prenda, então? Pode nos prender. Por invasão. Linda. Linda, fala sério. Sou só o pai do Robert, mas sou policial. E é bom começar a me levar a sério. Porque vocês não deveriam mesmo estar aqui. Ai, será que ele adotou aquela criança que ficou marinando no fogo? Eu achei que tivesse abandonada. É, não saqueamos o lugar, nem nada. Não é seguro. Só... Vamos pra casa? Mas a gente só tem que fazer mais três cenas, e aí acabou. Bom, eu acho que não vou fazer mais nenhuma cena hoje. Não sei por que vocês estão falando coisa aí sendo... Eu já catei há muito tempo que isso aí é no passado e ele é policial, depois do prólogo. O que foi que deu nesse cara? Ah, ele não é tão ruim. Não sempre. Vocês não vão obedecer, né? Não tem como ela é fora da lei. Vamos pensar em como terminar o filme quando a gente voltar para baixo. Eu não vou não ir para a escola, eu não vou não perder as regras. Vamos lá. Isso aí é depois do capuzo no fim. Ah, que velho chato. Deixa ele gravar o filme dele, vai. É antes do prólogo, eu acho. Será? Não sei. Eu acho que não. Ah, é, né? Aquela orelha que ele achou. Deve ser de um deles. Verdade. Mas aí, ele chegou lá no prólogo, ele chegou como se ele não conhecesse nada ali ainda. Tipo, ele falou para o velho, perguntou se podia olhar lá dentro, sei lá, se ele... Sei lá, um negócio assim. Ó, capítulo 3. Curiosity. Tem quantos capítulos será esse jogo? Então, muito bonito, né? Então, muito bonito, né? Passada. Olha aí. Não é eu, hein? Moleque piranha. Ai, tô com fome, acho que eu vou almoçar. Eu até gostei. Aí, o que é isso? Ah, são as camisetas para a gente usar na filmagem. Surpresa. Pera aí, vocês vão estar atuando. Deus, que coisa brega. Então, só eu vou usar. É, você vai ser tipo, nossa embaixadora. Eu também achei spoiler, além da estar viva. Oh, oh, não abre isso aí. Eu ainda não tirei o filme daí. Não estava quebrada? É, a lente rachou, mas a gravação ainda está inteira. A não ser que você abra. Oh, tá bom. Hoje foi bastante produtivo. Pensamento positivo. Cara, só me deixa ficar triste. Mulher, um homem gostoso desse. Se você é triste, por quê? Chupe aí, ele vai mame aí. Não tem nada melhor para fazer na vida dele. Nossa, que mulher lenta. Se você já estava assim, ó. Ah, olha aí, ó. Ah, olha aí, ó. Ai. Ah. E o policial está velho e já virou serif. E essa porra. Linda, me fala do assassino da Siderúrgica. Foi lá que tudo terminou. Mas antes disso, teve uma série de desaparecimentos. sequestros, assassinados. Ai, mas qual era o nome do cara? Será que a gente bota ele no filme? Ah, eu não sei se... Frank Stone. Frank Stone, sim. Então, o Frank Stone estava matando pessoas lá na Siderúrgica. Sim, claro. Na nossa Siderúrgica, onde a gente estava filmando agora mesmo. Essa é a teoria. Eu não sabia da existência dessa palavra até esses outros. Acho que ele já estava nas últimas. Não devia ter muita gente por lá. Ela fechou logo depois. Ó, sondando quem foram as vítimas. Ou perplexa, o que você acha que ele estava aprontando. Legal que você não tá jogando assim. Agora que fazer a escolha, jogar, né? Nossa, irmão. Quem foram as vítimas? Pessoas comuns. Gente da cidade e alguns que não identificaram. Eram vítimas aleatórias. Não tinha padrão. Mas foram quantas pessoas? Ninguém sabe direito. Tá, olha aí. Inclusive, seria o killer. Sem padrões. Acharam partes. Ou animada. Sabe o que isso quer dizer? Ou frustrada? Por que esconder isso tudo até agora? Nossa, tá empatado? Como você... Por que vocês estão frustradas, gente? Ai, vocês estão jogando o jogo muito certo. Tô gostando, não. Gente, eu só queria saber por que vocês não me contaram essa história toda da siderúrgica mortal antes. Isso não era importante? Mas não tem como isso não ser importante. Eu tenho que saber de tudo. Isso é tudo que eu sei. Idem. Idem. Nossa, setão 2014. Vem um cartão na biblioteca e procura. Linda, posso pegar seu cartão da... Não. Gente, não existe eu estar no meio da escolha. Às vezes ela fica aqui, assiste do outro lado. Então só tem que aceitar. Aí, por que não levar a câmera pra farmácia e ver se dá pra consertar? Mas... é... O lance é que eu meio que gastei o resto do orçamento nessas camisetas. Se vocês não conhecerem alguém que queira financiar o filme, a gente vai estar falido. É, fruto! Nem para que eu esteja com o rosto. O que é isso? Eu não cujo seis anos e nem moro mais aqui! Ah! Meu Deus, a Demi Lovato tá louca. Será que é a mãe da menina lá? Jovial, fala, camarada, com empatia. Ei, tudo bem? Não tem nenhum homem que fala, vá se fuder, que ele estaria essa? E aí? Tá tudo bem? O que foi? O camaraderi. Hum... O que é esse camaraderi? Gente, não dá! Não dá pra mudar câmeras de lugar, porque às vezes as escolhas vão aparecer do outro lado. Aqui e lá. Tanto faz. Não vai mudar nada. Voltei pra ajudar. E ele faz parecer que eu nunca faço nada. Parece até que ele não liga pra tudo que eu fiz. Ele só deve estar preocupado com a mamãe. É! Eu também! Por isso que eu tô aqui! O mínimo que ele podia fazer era... Para de que ele tava no hospital! Beleza! Pois é. O que ele tá pensando, né? Foi mal. Acho que eu tava precisando extravasão. Eu entendo. A última coisa que a mamãe precisa é ouvir a gente brigar. É verdade. É. E você tá me andando muito bem mesmo. Oxi! A namorada dele não tá vendo isso, não? Olha! Quase dando em cima dela. Linda, cadê o alerta do Jaime? Ding, ding! O que é alerta do Jaime? É que o meu querido irmãozinho costuma ficar enrolando um pouquinho. Sempre que tá querendo pedir um favor. Não. Eu só tô sendo sincera. Ah, eles são irmãos! Do que é que precisam. Ah, bom. É que a gente tá fazendo esse filme e tá quase no fim. Mas a gente precisa de um pouquinho mais de dinheiro. Claro que precisam. Qual a novidade? E essa mulher tem dinheiro por acaso? A cara dela? Quebrou hoje. E que a gente precisa de grana pra consertar. Vixe! Chegou com isso. Precisam de quanto? Ó, casual. Só uns 10 dólares ou nervoso. 20 dólares cobre tudo. Nossa, que din... Eu achei que ele ia pedir uns 1000 dólares. Nervoso. 10 ou 20 dólares? Deve cobrir tudo. 20 dólares? Desde quando isso é pouco? Ixi! E quanto será que custa pra consertar uma câmera? Sério mesmo? A gente quer fazer uma coisa boa e coisas boas não são baratas. Eu tô achando muito que essa é a mãe daquela menina que foi na mansão da velha. Vocês precisam mesmo disso pra terminar o filme? Sim. E a cara? Tá legal. Eu topo. Quem sou eu pra boicotar a arte? Não vai se arrepender. Ah, e a garagem hoje é minha. Quê? Por quê? Porque eu preciso. Mas é nela que tá mostrando o Fred. Um chubão na garagem da Anitta. Olha aí, menina, a bolsa dela da Louise. Não vai desperdiçar. Era mais fácil ele ter roubado essa bolsa da irmã. Ai, tô com fome. Tô com fome. Quero almoçar. Ah! O que que tem nesse sangue falso? Acho que a sua sangue normal se abormenta. Meu Deus, ela pode dormir com o cão. Tava escrito pra evitar contato prolongado com a pele. Você lavou tudo na hora, né? Ah, você não acha que ele seja venenoso mesmo, né? É um filme de terror. Aqui o veneno, ó. Todos podem morrer. É sempre! Tô no segundo almoço vendo a live, meu Deus. Tomara que dê tempo de consertar a câmera antes que fechem hoje. Não sei se o cara da farmácia vai saber consertar. Aí, pensa positivo. Não tem mais nenhum lugar na cidade pra levar. Que? Então tem que estar aceitando. Pensei que tivessem fechado o lugar. Deve ter inquilino novo. Nossa, o lugar caiu nos pedaços. Essas lojas também consertam câmeras? Então a Linda é da raça, né? Por mais que ela não seja linda. O dono consertava todo tipo de tranqueira. Não dá pra saber. Pode ter alguma sucata legal lá também. Descente, Chris. Ó, farmácia ou loja de curiosidades? Eita, como vocês são curiosi? Loja de curiosidade. Ah, não? Eu fiquei bem curiosa a respeito dessa loja, tá? Piadas. É essa aqui. Mostra o caminho. Cara, eu sei que isso é impossível, mas parece que esse lugar tá aqui desde sempre. E mais um pouco. Que tirada boa. Para de graça. E se o dono for um assassino em série perturbado que sequestra adolescentes perdidos e transforma… Meu Deus. As coisas que as meninas ficam pensando. Aí a gente deu sorte. Olha esses produtos. Uh, câmeras. Ah, parece que elas já viram dias melhores. Eles não vão colocar as melhores na vitrine. Obrigada, Corinthians. É linda o que é o sobrenome? Evangelista. Ah, que pena. É, já era. Toma, toma. Toma, toma. Ainda dá pra ir na farmácia antes dela fechar. E o que você tá procurando? Eita, que coisa feia, meu Deus. Olá. Achei que era mais um pulo no tempo. A gente viu as câmeras. Estamos tentando achar uma substituta pra essa. É claro que estão. Por favor, podem entrar. Gente… Curiosidades não terminadas. Agora, deixa eu ver. Acho que tem uma coisa que pode interessar a vocês. Se eu conseguir encontrar, por favor, fiquem à vontade. Meu Deus, ela é muito velha, né? Ó. Ela parece um fiambre. Nunca se sabe que tesouros vocês podem encontrar. Que doce. Fica à vontade. Aqui? Sei não. Até que é aconchegante. Pra uma loja no estado capitalista falido. Deixa eu ver. Abre aqui. Não. Talvez dessa aqui. O que? Não, não, não. Que coelho fofo? Nossa, como que essa máscara ficava na cabeça dela? Ah, eu quero cheirar. Ó. Eu não sei o que que é isso, mas deve machucar. Menino, negócio do bandoleiro. Essa mulher é fã de DVD mesmo, né? Ó, esse aqui é de quê? Do The Legend, será? Não sei. Já tamo com 600 reais na meta do iPhone 11, amo! Ó o Trapper! Fala, meu Deus! Bora, linda! Evangelista! Quem que é a linda evangelista, gente? Ah, é de pose? O antigo proprietário desse lugar tinha um azar desgraçado. É pra ler? Ô, seus idiotas, protagonista de pose é Blanca Evangelista. Que linda evangelista! 4 de setembro. O aniversário da Beyoncé! Gente, é muita coisa pra ler. Deixa pra lá. Esse jogo é igual, é que nem um Shedown sim, só que vocês que escolhem as coisas, o futuro e a... Digamos que hipoteticamente ela encontre uma câmera pra gente. Qual é o próximo passo? A gente tem tudo o que precisa pra terminar. Menos acidente. O xerife Green vai ficar de olho no portão da frente, então não vai dar pra gente voltar lá. Deixa me ver. Será que é isso? Se ela vier correndo até a gente com uma serra elétrica gigante, eu vou ficar bem chatinho. Meu Deus, o xerife Green só pensa em tragédia, né? Mas que sorte. É um ótimo item, com certeza. Olha, menina. 4K. 30K. Epa! Eu posso? Eu insisto. Será que tá enfeitiçado? É um item bem antigo. Talvez a gente consiga fazer funcionar, mas não é exatamente o que a gente tava pensando. Ah, eu sigo. Eu achava que era mais novo que o dela. Parece... Tá vendendo por quanto? Ah, tem uma pequena etiqueta com preço, mas acho que esqueci meus óculos de leitura. Por que não dá uma olhada? Meu Deus. Ah, achei que ia perguntar pra mentir. Em dúvida. Parece meio caro. Democionando apoio. Parece justo. Eu achei caro pra uma câmera velha? Tá velha a mulher. Isso aqui vale 5 dólares. Eu acho que parece um pouco demais pra uma coisa tão antiga. É que esse é um item muito valioso. Então, infelizmente, não dá pra diminuir o preço. Olha que vale, nem entendo de nada. Talvez eu possa melhorar o acordo. É um item raro. Feito à mão. É pra dar sorte. Ó, dúbia. Já me é dúbia? Vou deixar passar essa. Educada, podemos usar como adereço. Ué, aqui vocês estão votando, ó. Ah, dúvida duvidosa. Deve que dá pra usar isso como adereço, eu acho. Atualiza a live. Assim que acabar a atualização. Fechado. Que ótimo. Assim que acabar a enquete. Você barganhou e conseguiu um espelho de pouso. Agradeço muito. Valeu por achar a câmera pra gente. Ah, não foi nada demais. É mesmo uma alegria ver jovens tão apaixonados pelas artes. Aceita, velho. Que a gente arrasa. A gente é. Pera, pessoal. Ai, eu sou uma idiota. Falei pra minha mãe que ia levar leite na volta pra casa. Ah, você quer que eu... Segura isso. Você quer que eu bote o leite aqui agora? Pera, Grace. A gente gastou dinheiro todo. Reserva de emergência. Reserva de emergência. Nossa, piranha. Não gastou dinheiro dela pra comprar a câmera? Piranha. Filmes amaldiçoados? Sério? Olha, melhor... Melhor deixar enterrado... As notícias estavam fracas no dia. Melhor deixar enterrado a mitologia sombria do filme perdido por Joey Lowe. Não olhe através do véu, camarada, pois você pode não gostar do que vê. É melhor esquecer certa escritura secreta. Barris Carson, nascimento do diabo. Tudo é uma revista, né? Liro, Liro. Eu sei o lugar perfeito pra isso aqui na Siderúrgica Morsi. Se a gente tivesse dinheiro sobrando, o que não é o caso. Rouba, mulher. Rouba. Olha. Não cheiro que consigo jogar. Nossa, como é divertido isso aqui. Agora eu entendo porque o povo amava os anos 80. Ai, chega. Tem leite? Leite, ó. Piança desaparecida. Tomara que me encontre em ela. Velo e blanco. Desde 24 de 4 de 1980. De gás, seus. Cabelo castanho, olhos castanhos. Altura 1,40m, 45kg. Coitado. É só sair, né? Se eu quiser sair com leite. Eu quero roubar! Chris. Robert! Ah, olha aí. Ele é filho do xerife. Como você sabe? Nossa, como ele parece. Eu nunca te vi entrando lá. Eu tenho espiões em todo lugar, cara. Você é babadeira. Então, foi a linda. Fui pega. Fica à vontade pra entrar, tá bom? Livros não mordem. A linda que é a rata de biblioteca. Eu sou mais a rata de cinema. Eu acho que filmes não mordem também. Ah, já as ratas? Meu, hein? Desse a rata morder, desce. Tá, a gente vai fechar daqui uns dois minutos. Então. Dá tempo das nascilar atrás. É, tá. Meu namorado não veio. Me liga. Eita. Beleza. São 25 centavos. Nossa, que leite barato, gente. Leite da vaca, leite misturado com água. Não sabia que você era fã de terror. Só de livros? Filmes e HQs também. Qualquer coisa que eu consiga comprar. Sabe, o Jaime, a Linda e eu estamos fazendo um filme de terror. É, é. Lá em 1980. Não brinca. Seria ótimo ter uma pessoa a mais se você tiver afim de algo assim. Ah, claro que eu tô. Ih, o filho do serife, véi. Meu pai sabe que vocês estão indo pra siderúrgica? Ele vigia aquele lugar como se fosse um gavião. Ah, é. A gente encontrou com ele hoje. Nós vamos voltar escondidos. Olha ele aí. Meu Deus. Ah, cara. Eu adoraria participar disso. Tá faltando ela tirar o leite. Eu já tava chegando. Ei, pai. Sim, a Kri estava me contando sobre um... Nossa, parece a mesma boneco. Sobre uma recadação de fundas. Pra exibir filmes na biblioteca. Tá bom. Ah, esse canto do meu denso é cheio de carne. É uma carona? Ah, claro. Deixa eu só pegar a minha bolsa. Olha, como ele já sabe. Desculpa por ter sido meio duro com vocês, seus amigos. Deixa eu não ver os cantos do dente. Tá bom, tá, de braga. Vem cá, vem cá. Eu só queria ter certeza que tava me levando a sério. Que nojo. Olha aí. Provocando. Eu fiquei sabendo do Frank Stone. Ou desafiadora. Ainda vamos terminar nosso filme. Eita, tem que ser mulher, hein, pra ser desafiadora. Vocês não vão ser mulher, por quê? Nossa, que vontade de eu mesma botar ali. Desafiadora. Gente, que vocês são muito sem graça. Nossa, escolhendo as coisas mais sem graça do mundo. Nossa, meu Deus. Ah, não. Tudo bem. Eu fiquei sabendo do Frank Stone. Mas vocês estão pegando as coisas mais óbvias. É como aquele. Passar muito tempo fazendo o que eu faço. Você percebe que todo lugar tem seus demônios. Tudo pronto? Você cuida? Você também. Tira essa função já do você. Eu não. Posso, mas agora sem nem pegar no controle. É só me pedir. Vamos fazer um filme. Ah, eu vou fazer um filme pornô. Ó, o barulho da incidade. Eu usei várias máscaras ao longo dos séculos. A doutora Augustine Leber era uma profissional renomada e digna. Frank Stone confiou em mim. Ele permitiu que eu mostrasse seu verdadeiro potencial naqueles dias sombrios na aula psiquiátrica. E agora, a outra semblante. Outra linha do tempo. Eita. Era ela ali. Eu não tinha catado que era ela. Meu Deus. Eu fui desonesto até para alguém como eu. Eles não tinham ideia do poder que tinham nas mãos. Meu Deus. Eu não tinha ideia do poder que tinham nas mãos. Eu não tinha ideia do poder que os esperava na citerúrgica. Ah, não. Mas qual artista que se conhece não sofreria pela própria arte? Oxe. Nossa, então quer dizer que no futuro ela ficou mais jovem? Será que ela fez algum feitiço? Eu não... Ó, capítulo 4. Ai, que susto. Ai, é que a gente volta para o futuro de novo. Ai, meu Deus. Futuro não. Presente. Compassiva. Tá tudo bem? Ou sondando? Um sonho ruim? Essa é aquela menina. A loira. Só que mais velha, para quem... Meu Deus, deram um sedativo para ela, ela nem percebeu. Parece que foi um sonho bem intenso. Ela não é a da câmera? Não, a da câmera é a outra loira, mais nova. É mesmo? Sei lá, tô acostumada. Espera. Essa é a loira menina. Vão embora. Vão embora? Ela disse que tinha uma coisa muito urgente no relicário particular dela. Ah, e agora que todo mundo acordou, será que dá para esquecer a Agostine um pouco e falar sobre o elefante de 300 metros na sala? Eu, é? Treze... Ah, que linda mulher! O filme costuma ter por volta de 300 metros. Ah! Acho que todo mundo tinha uma carta na manga, né? É, o quê? Não é o meu filme. Eu não, eu só trabalhei nele. Não, dirigi. Não tá nem na minha filmografia oficial. Falo de como a gente tava escondendo as nossas partes do filme. Ah, tá. Ah, linda mesmo! Lindo crédito ou não, com certeza esse é o projeto mais infame. Gente, eu tava achando que era a loira esse tempo inteiro. Meu Deus. É a linda evangelista. Colecionadores de filmes amaldiçoados passaram um ano sem achar um rastro dele. Passada. E agora tá todo mundo aqui. Eu não tô lendo o nome. Eu não tô nem lendo a lezenda, eu só tô ouvindo. Não é pouca coisa, não. Então, cada parte dessa forma o filme que você e os seus amigos fizeram, linda? Olha aí, linda. Ai, e a aparência desse homem tá me deixando com modos. Não gosto dessa aparência dele. Por que será que ela quer tanto isso? Quer dizer, não é amaldiçoada de verdade, né? Eu prefiro não remoer o passado. Estamos aqui, alguém quer lembrar as nossas partes do filme. Esse bafo de qualquer outra pessoa. A procedência sempre conta muito na hora de fazer uma venda. A intenção também. Eu sei lá, mas eu quero muito saber por que a Agostinho tá tão desesperada pra pôr as mãos nesse filme. Agostinho. Bom. Bom, a primeira regra nos negócios é saber tudo sobre o seu oponente. E eu não sei quantas senhoritas, mas eu tava doido pra dar uma olhadinha nessa casa tão intrigante. E a gente tem permissão pra olhar? Eu sou o Travesso Lafayette, a cabeça do suiá. Quer ficar aqui sentada ou vamos dar uma investigada? Ó, autoritária. O que você tá esperando ou me nosprezando? Tô bem aqui. Nossa, mas a linda tá bem diferente, né? Pessoas envelhecem. Eu não, porque quando a primeira ruga que tiver na cara eu vou, ó. I'm getting fat. O que você tá esperando? O que você tá esperando? O que você tá esperando? Nossa. Essa sala toda gosta de marcar presença, tá me entendendo? Eu sabia que a Agostinho tinha dinheiro, mas não desse jeito. Então, meu Deus, que eu sou da medonha. Fala medonha. Parece que você não pesquisou o seu alvo tão bem assim. Nos negócios, a gente não chama de alvo. Isso é maracutaia, não um negócio. Eu não faria pouco caso da minha pesquisa, se eu fosse você. Tem muito burburinho por aqui que pode ser de interesse mútuo. Curiosa. Me fale sobre Agostinho. Desconfiada. O que você sabe sobre a siderúrgica mortal? Nossa, tá empatado? Então... Eita. Desempatou. É só vocês atualizarem a live, gente. Ela se faz de empresário e tal, mas... Pensa a longo prazo com um monte de cartas na manga. Bem misteriosa. E? E desde que eu cheguei, eu tô de olho em tudo. Observações, comportamento, decoração. Tô montando um perfil. Qual? A Líber não é uma colecionadora qualquer. Gosta do sombrio. Do que é bem sombrio. E faz de tudo pra conseguir. Olha aí a presecuda falando. Não sei se é verdade, né? Mas tá aí. Tá. Agora é a sua vez. A minha vez do quê? Eu te contei o que eu sei. E agora é a sua vez. Hum. Curioso. Mas faz sentido. Deve ter. Oi, oi. O que vocês acharam? Pouca coisa. Mas à noite uma criança? Não tanto quanto pensa. Vamos continuar procurando. Sim, Cristina. Se for, tem que ser tudo junto. Explora o Átrio. Essa é uma excelente locação pra um filme. A velha correndo, parecendo, sei lá, um louco. Eu adorei a sua roupa, aliás. Ah, valeu. É italiana. Thank you. Bom, os sapatos são italianos. E o cinto? Ah, é. Vamos olhar os outros andares. Boa noite. Peraí. Aguenta aí um segundo. O quê? Ah, tem que dar espaço. Antes de continuar com tudo isso, Eu preciso saber como conseguiram as partes do filme. Ah, bom. Não é segredo nenhum. É, depois que a minha mãe morreu há uns meses, fui arrumar as coisas dela e encontrei. Maddy, qual era o nome da sua mãe? Oh. De solteira ou... Era Bonnie Rivera? Era sim. Como é que você sabe disso? Era irmã do Boff. Você é a cara dela. Você conheceu minha mãe? É. Muito tempo atrás. Praticamente uma vida. O irmão mais novo dela, o Jaime, era meu melhor amigo. Olha aí. O tio Jaime, eu... Nunca conhecia ele. Ixi, morreu também. Foi tudo bem de repente. Nossa. Mad, isso é... Morreu a mãe, morreu o Cio. É tão comovente. Sobrou a tia evangelista. Ó, consolando. Sinto muito que você tenha passado por isso. Ou sondando. E você, Stan? Consolando. Ai, menininha de vovó. Mas e você, Stan? Onde conseguiu sua parte do filme? É, bom. Pois essa é uma excelente pergunta. E depois elas me chamam de burra. E ela é bem cara também. Qual o seu preço? Vai pro YouTube. Sim. Vou pensar bem e te falo. Nossa. Pela semelhança, deve ser a família da Agostini. Isso. Olha, menina. O... Como é que é o nome dele? O Frank Stone. Foi o Sam Green que pegou o Frank Stone, não o prefeito. Então... Eu escreveria um livro melhor. Meu Deus! Passado que roubaram os créditos do Boff. Gagging. Ó, que bapho. Pra quem gosta de ler... Vixi, vixi, vixi. Não! Ah lá. Olha! Quem tá aqui, ó. Ah! Assista. Isso, puzzle. Lá vem. Faltando alguma coisa no meio. Fala com o Madzy. E o que você ia fazer? Eu ia falar com você. Vem aqui, venha. Boa noite, boa tarde. É, ó. Sozinha, ela é louca. Ah, não, eu... Eu não tava... Deu pra te ouvir? Eu tava falando com a minha mãe. Nossa. Com a Bonnie. Eu me sinto ser... Madzy. Vazia desde que ela morreu. Tão bacia. Parece que eu tô no meio de um pesadelo e eu... Eu não consigo acordar. Perder alguém nunca é fácil, mas... Com o tempo acaba ficando menos sufocante. Eu espero mesmo, porque... Mas não é isso aí. Às vezes eu sinto que tô ficando louca, tipo... Ela tá mesmo por aí. Eu tô com sono agora. Eu tô bebendo nada no estômago. Foi por isso que eu vim aqui. Acho que... Era isso que ela queria que eu fizesse. Tá feita. Eu sei que você falou que já faz bastante tempo, mas... Será que pode me contar mais dela? De quando vocês se falavam? Ai, nossa. Bom... Ela era a garota mais intimidadora que eu conhecia. Mesmo depois que a conheci... Ela era feia, isso sim. Ela fazia tudo o que queria e não dava a mínima pros outros. É bem a cara da minha mãe. Alguma história boa? Ó, nostálgica. Tem algo que nunca falei a mais ninguém. Ô, ríspida. Não é boa ideia, remoê o passado. Se vocês conseguirem votar, é só dar barra, volt, espaço 1 ou 2, beleza? É. É, tem uma coisa que eu não consigo parar de pensar. Nunca contei pra ninguém. Eu e a sua mãe fomos... Foi há muito tempo. Um bando de crianças fazendo um filme. O Jaime, a Chris e eu. Ah? O que aconteceu ainda é muito confuso. Estamos entrando nela. Tem uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Estou entrando na velha safada. Nunca mesmo. Naquela noite, a gente tava voltando pra casa, depois de comprar uma câmera nova. E quando chegamos? A gente passou em frente à casa dos Rivera. A porta da garagem tava aberta, luzes acesas. E o som mais incrivelmente horripilante que você pode imaginar. Estava saindo de lá, em todas as direções. E bem no meio dele, tava bom. Como eu não arrasava no Mads House. Eu nunca vi alguém tão sintonizada consigo mesma daquele jeito. Ai, você fica com tesão. A única coisa que importava era aquele momento. E nada mais. Ela falando como se ela estivesse vendo as memórias. Ela pudesse ter acesso ao cérebro. Hora de Coca-Cola. Que história é essa? O quê? Não tô vendo nada. Ali! Vem ali! Ai, meu Deus! Tem alguém ali! Preocupada! Podiam estar atrás dos outros de filme. Ou pelo... Petulante. Se esse caso... Ficar mais cabeludo. Ótimo. Se esse caso ficar mais cabeludo, vai dar pra fazer uma ótima peruca. Será que a gente devia se preocupar? Tipo, e se a gente estiver em perigo? Será que é melhor achar a Agostine e avisar pra ela? Agostine Carrara? Olha, ela disse que é pro relicário particular dela. É um lugar pra guardar artefatos, né? Tem artefatos por todo lugar? Pois é. Então, se você tem um lugar privado pros artefatos mais especiais e mais valiosos, você não colocaria atrás de uma porta como essa? Exatamente. E agora você tem que achar o negócio do meio. Vocês que vão achar. Vocês controlam o controle aí pelo saco. O que faz desse o lugar mais seguro de todos. A Agostine estando aí ou não? Sua petulante. Vocês são muito petulantes, babocas. O que é isso? Quem é essa careca? Deve ser alguém do passado, hoje. Ó, capítulo 5. Ninguém sabe quantos capítulos tem, só pra eu ter uma ideia. Por que estão demorando tanto? Achei que a gente ia ter uma reunião antes de filmar. Já tamo com tudo na van. Doze? Eu li um artigo que fala que garotas não gostam quando os caras ficam reclamando de pontualidade. É coisa de controlador. Que? E precisa de um artigo pra isso? Dez. Só achei que a informação podia ser útil pra você. Não tô tentando controlar com isso. Vocês estão tão engraçadas, juro. Olha como eu tô rindo. Só tem muito pra fazer. Morrendo se rir. Olha aí, animado. Bem na hora. Ô, agitado. Fala um pouco mais baixo. Ô, ô, ô. Gente, fala um pouco mais baixo. A Bonnie vai escutar a gente. Se animem, véi. Tá bom. Beleza. Todo mundo pronto pra começar a reunião de produção? A gente tem uma noite e tanto pela frente. É bom se prepararem pra sujar as mãozinhas. Se sujar, faz parte do negócio. E esse é o espírito da coisa. Deus. Gente, eu tenho que falar. A minha cabeça tá a um milhão por hora agora. Vocês sabiam que na biblioteca dá pra conseguir quase todo o artigo de jornal que já foi escrito? Tá tudo ali. Isso é uma loucura. Não, me conta mais. Eu passei o dia todo olhando tudo o que deu pra encontrar sobre o Frank Stone, a siderúrgica, os assassinos... Mulher desocupada, não tem escola, não tem nada. ...contamina de ouro. Parece que foi um dia produtivo. Eu não posso levar todo o crédito. Eu tive uma ajudinha do meu assistente. Ah, não foi nada. Ai, sem dar uma de momento. O Plosch, ela trocando o namorado por esse. Eu acho que eu já teria desistido umas duzentas vezes se esse cara não estivesse lá torcendo por mim. Esse é meu trabalho. Não sei se eu vou jogar todo hoje, não. Lembrei de uma coisa. Agora que você se tornou um membro oficial do time, tem que usar nossa camisa. Uau. Um leijão. Isso é... Isso é incrível. Eu... Eu tô honrado. Se quiser vestir a camisa, tem que merecer. Eu juro que eu vou ser o melhor produtor auxiliar que você já viu. Assistente de produção. É, com certeza. Que beleza. Nossa. Espera. Cadê o xerife Green? Ah. É, então... Meu pai nunca curtiu muito essa história. Mas foi ele que pegou o cara. Foi. E o xerife Cussit levou todo o crédito. Fez o xerife Cussit. Fez o xerife Cussit. É uma retrospectiva de 10 anos. Eles entram nos detalhes sórdidos que a imprensa acabou deixando de fora. E o meu pai leva mais crédito também. Isso não é pouca coisa, não. A gente tá fazendo o filme no mesmo lugar que tudo aconteceu. É incrível. Tenção. Acho que não. Ou inquieto. As vítimas do Stone eram pessoas reais. Voto. Foco no G-Show. As vítimas do Stone eram... Pessoas reais. E essa era uma pessoa real. Era. E daí? Nossa, que... Sei lá. Que ridícula. Uma coisa é falar do assunto. Ela quase foda. Outra é encarar a foto da pessoa. A gente não vai explorar as vítimas do Stone. Eu só tô interessada no potencial da locação principal. É assim que se faz um bom filme. É barra, não exclamação. Se eu for levar vocês de volta pra lá, é melhor que seja bom. Ele entende. Mulher, troca logo de namorado. Olha aí, concordando. Tem razão, dúbio. Você perdeu o foco, amor. É eu, hein? Acho que você perdeu o foco. Não é sobre a siderúdica. Então pra que eu fuzoer? Você não acha que tá um pouco empolgada demais com tudo que aconteceu lá? Jaime, se isso tá te incomodando tanto, você pode ficar em casa. Nossa. Gente, que grossa. Ele é o primeiro da nossa planilha. E o que isso quer dizer? Ele é o ator principal, não dá pra filmar sem ele. É, eu sei. Eu só tava brincando. É óbvio. Mulher ridícula, mal educada. Eu e o Robert vamos procurar mais locais ligados ao Stone na siderúrgica pra gente poder filmar. Daí eu vou fazer essa coisa. E não importa como. Ó, você se preocupa com a fixação de Cris pro Frank Stone. Agora eu tenho que jogar. Aff, eu dei essa parte. Hum? Os jornalistas não esquecem do Frank Stone. Aqui. Que tal começar com isso? Então a gente quer referências ao Frank Stone. A gente quer qualquer coisa que mencione locais específicos na siderúrgica que podem ter ligação com o Frank Stone. Eu aposto que ninguém ficou triste com isso. Por isso eu tenho certeza que tem alguma coisa que a gente moraçou. Isso que eu me dei. É, eu falo, né, rá. Será que ainda tá legal com esse lance todo do Frank Stone? Aqui. Dá uma olhadinha. Siderúrgica prevê grande queda no outono. Fala do Frank? Não, mas fala de como... Eles vendem pra mim, amo. O povo tava deprimido. Alguns suicídios. Na siderúrgica? Não, na siderúrgica. Olha. Sim. Sim. Caramba. Foi um ano ou dois antes dos assassinatos. Não parece um bom lugar pra passar um crime de 12 anos. Oráculo do Universo. Guru. Vários antigos iguais a esse. Guru como o Batman. Mas se não menciona o Frank... Isso é lá, livros e assos, guru. Guru da minha xereca. A ele. A como ele era. Ou por que ele fez o que fez. Ou... É a sua opinião de especialista? É só um palpite. Ah, boa, boa. Que isso? O bituário. Lá da época dos assassinatos. E de um pouco antes. Ah, bem pensado. Eu lembro direitinho disso. Acho que nunca vivi nada como o que eu vivi naquela noite. Nem antes, nem agora. E eu acho que eu nunca vou viver de novo. Porra, eu não sei nem se eu teria saído dessa vivo se não fosse o Sam Green. Tom Rocha era aquele velho, né? Ele era um herói. É uma vergonha aquele xerife imprestável levar ao crédito. Fale. Uma vergonha enorme. Ele até desistiu de achar o Stone nas perúdicas. Do prólogo. Mas o Sam Green não era tonto. Ele falou pra mim que a gente precisava procurar em cada maldito canto daquele lugar. E se a gente tivesse demorado mais um segundo... Olha aí. Eles dando os créditos. Acabou? Descobriu que Tom parou de beber graças à bondade de Sam. Olha, ele parou de beber. Ah, como vocês são boazinhos. Amiga linda. É o seguinte, mano. Eu não ia falar nada, mas... Eu não sou muito fã... Disso. Hum... Ele tá com ciúme! Ó, preocupado. O álbum de sessão dela por Frank e Sonnen é intensa ou inseguro. Preciso me preocupar com o Robert. Robert é o gostoso negão. Eu tenho um lindo amigo, um lindo amigo do Sul. Eu quero ser tão bom, mas eu nem conheço você. Será que eu engano com o grude dele só um dia depois de se conhecerem? Isso. Ela nem sabia que o Robert existia e agora estou assim. Olha, ela passando a mão nele, ó. Meu Deus. Eles são amigos, Jaime. Mas amigos, às vezes, também querem algo a mais. Algo mais apaixonado, algo mais... Tá, chega. Meu Deus, a linda fazendo a discórdia! Eu andei pensando em uma coisa pro filme. Meu Deus, velho. Dá uma olhada. Eu vou fechar daqui a pouco. Vamos chegar no sexto. A sala da caldeira é o local perfeito. Mas eu nem ia saber desse lugar sem a pesquisa da Chris. Ó. Ixi, tem três. Mesquinho. A pesquisa da Chris e do Robert. Encorajado. É muito incrível. Censurado. Eles não deviam ter perdido todo esse tempo. Ninguém vai votar no mesquinho? Ixi, acho que bulou. É, tem que ser sem aquele negócio da Twitch. Tá, agora eu vou. Vou botar a mesquinha. A pesquisa da Chris e do Robert. Se você tá tão preocupado com os dois, então é melhor você conversar com a Chris. Tá, acho que eu vou. Tá bom, ótimo. Melhor impossível. Tá bom. Ah, isso! Hã? O quê? É uma foto do Frank Stone. Ninguém morreu. Não, pior que tá demorando mesmo. O quê? Isso é antes dos assassinatos. Antes de saberem que era o Frank. Isso é sobre a siderúrgica. É tipo um artigo pra atrair o interesse de novos recrutas. E o que a gente tem aqui? Olha a legenda. Operário Frank Stone, oficina de usinagem. Legenda? Na mosca. Oficina de usinagem. A gente tem que ver uma lata desse livro. Ele lê no jornal inteiro. Esse é o lugar. É perfeito. Então, bora lá? Beleza, gente. Peguem suas coisas. Tá na hora de sair. Ai, que mulher animada. Quando ela vai morrer? Vamos lá, vamos lá. Tempo é dinheiro. Bora fazer um filme. Seria legal se tivesse o personagem do DVD. Tem só easter eggs. Mas só dos killers. Em meio da live de hoje até sexta. Ai, amor. Até as sete e meia eu já tô fechando. Senhoras e senhores. Isso aí. Eis aqui. Finalmente chegaram nessa ponte de saiz de rústica. Olha lá aí. Tá vendo o córrego lá embaixo? Seguindo ele, vai parar bem na entrada secreta. Não tô vendo. É por isso que é secreta. Não, não tem esse mapa no DVD, não. Eu acho que pode. Será que eles vão lançar? Se não tiver, eu acho que não tem. Nunca vi isso. É isso. Por aqui. Olha aí. E ação. Ah, vai sim. Você não tem que ir pra original. Pra lançar. Encontre a estrada da galeria pluvial. Ai, por que dia eu tenho que ser essa ridícula? Eu queria ser a linda que é a mais linda. Ai, ai. Nem acredito que vamos ver o lugar onde o Frankston realmente... Tá legal. Fala. Tem dois jeitos de entrar no bueiro. Um corte. Um fácil e um difícil? Os dois são de dificuldade média. Então, fala do médio 1 primeiro. Bom, o médio 1 é escalar o portão ali, ó. E aí é só disparar em linha reta pra entrar. Mas aí a gente para perto da rota de patrulha do meu pai. E o médio 2? O médio 2 é cruzar pro outro lado pra se afastar o máximo possível do meu pai. Para de dar spoiler, Kelly. Os dois são bem médios. Bem médio mesmo. Meu Deus, isso. Então? Pô, vai ser. Olha aí. Escalar ou atravessar? Eu achei que atravessar é mais safe também. Era só aquela pergunta que estava julgada. Ainda bem, né? Eu prefiro manter distância entre nós e além. Senhor, face. Aí. Eu não quero me meter em encrenca também. Então, melhor seguir. É. Abro minhas pernas. Então se me embalança, eu trepo. Trepo. Achar que alguém se importa acabou isso dela. Você tem uma patrulha siderúrgica toda noite mesmo? Desde que eu me conheço por gente. Eu achava estranho, mas é meio que o lance dele. Prefiro agassar. Antiguamente, nada destruía mais rápido uma conversa amigável como alguém chamar o meu pai de herói de Cedar Hills. Lembro que ele não quis dar entrevista... Eu amo que eu tô correndo na frente e depois aparece eu lá atrás todo mundo. Qual era o título? O homem que tirou sangue de pedra. Caralho. Eu acho que ia dar um bom título para o outro filme. Tá, linda evaselista. Muito feia na minha frente. Deixa eu ir na minha frente, vai. Deixa eu ir na sua frente. Legal. Vamos terminar um filme de cada vez. Belezinha. Ai. 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 Meu Deus. Nossa, muito ruim. Você tem certeza absoluta de que é seguro e que a gente não vai cair num fosso de ventilação cheio de hélices de atlas? Tá uma coisa de query, só que melhor, né? Não prometo que não vai rolar, mas... Odeio. Pelo menos vai dar pra ver as hélices antes que te despedacem. Ó, os sucurilhos da minha cabeça, ó. Trouxe pra todos? Oi, oi. O que você trouxe? Bom, lanternas, meu caderno, umas canetas, umas barras de cereal, três ponchos, kits decorativos, abridor de garrafa, filtro solar, panelas portáteis e utensílios. Sabe que a gente não tá indo pra trilha dos apalaches, né? Sempre preparado. Trilogia de Unchudown? Que trilogia de Unchudown? Tô com medo, Zéulo. Nossa, meu sonho é um dia fazer um jogo bom igual o Unchudown novamente. Olha aí, encontro a maneira de chegar na Saiz de Luz, cara. A gente tá bem embaixo da siderúrgica. Não tá tão longe. Você nunca falou com o seu pai sobre aquela noite? Que noite? Esse caminho. A noite dele é... Firland Traveler. Com o Frankston. Então... Teve uma vez... Quando eu era pequeno e ele tinha bebido bastante... Ainda bem que não botaram esse nome no The Query. Entendi. Ó, menina. Eita. Será que eu vim no lugar certo? Não tenho certeza sobre a nova cena da Linda. Mas se eu der carteirada de diretora, ela provavelmente nunca mais... Vai conversar comigo. Uma chave velha. Eita. O que eu tava... Ah, tá. Entendi. Ele não falou como se eu fosse criança. Que coen. Como filho... Pai! Eu pude ver como ele é de verdade. Ó, tem um cadeado aqui, ó. Cadeu. Sabia que ele ferrou o ombro naquela noite? Bem feio. Até hoje não funciona mais direito. E nem vai melhorar. Cara. Cara. Eu não sabia que eu tinha sido... Tão pesado. Zul. Zul. Buddy. Buddy. Fala sério. O que mais ele contou? Fala sério. Eu respondendo a K47. Passada. Nossa. Meu Deus. MDS. Viu coisas que ninguém deveria ver. Cara, zura. Fala sério. Como assim? O chapéu do pai dele. Sempre que eu mencionava o assunto, ele ficava com o olhar. Olha o chapéu do seu pai, menino. Eu não queria ver ele daquele jeito. Hum. Parece decepcionada. Não. 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 Pais, que bom que você tenha uma relação boa assim com o seu pai. Pois é. Nem pai eu tenho. Ali, bro. Eu amo fazer a piada de que não tenho pai, sendo que eu não tive dois. Acho que é isso. Lá em cima. Ai, Deus. Eu sou bem. Sou na frente. Feliz caso alguém aceita. Ai, ainda bem. Robert, você é genial. Você mandou bem. Não fez, você sai de luz. Ô, boeira. Valeu, Robert. Vai, gente. Você mandou bem com o boeiro. Você é muito errado. Precisa de ficar puxando o saco uns dos outros. Mais uma cena e a gente termina. Vamos lá. Imagina eu dar boceta nesse gosto e pegar várias doenças na vagina. Ah, sim. Porque o pênis está isento. A gente pega a doença também, né? Misógena. Falocêntrica. Misógena. Eita, meu Deus. Que veio até aqui a... A névoa. Como foi pra você? Acho que deu certo. Sabe o que significa, não é? E a gente terminou. Siderúrgica mortal! Arrasamos, pessoal! Cala a boca! Eita, ó. Em tom de censura. Não estão meio precipitados com a pegação? Ou com insistência? Ainda temos mais uma cena. Com insistência. Eu acho que ainda falta uma cena antes de finalizar oficialmente. Peraí, qual é a última cena? Ah, é... Nossa, gravaram esse filme numa noite. A linda propôs filmar uma cena pra explorar o nosso passado. Dá mais substância, né? É, eu acho que pode funcionar. Mas estão interpretando irmãos. Qual é? Ixi! Com a nossa química? Ninguém vai engolir essa. Que vala, meu Deus! Onde você queria que a gente filmasse a cena nova? Eu tenho um lugar em mente, na verdade. Muito ex, né, esse filme. Ah, é. A sala da caldeira, né? O que vocês acham? Eu acho que bora. Meu Deus, a linda. Que diabo. Incenso na saia cirúrgica. O nome do filme. Oi. Você vem? Ah... Claro. Sim, sim, claro. Já vou. Você viu alguma coisa? Não. Não foi nada. Tem certeza? Parece que tomou um susto. Ai, já com medo, Zao. Nada. Nada, tá? Tirando o fato de que o Jaime viu um fantasma ali. Eu li... Eu li... Eu li... Eu li... Tá bom. Não existem fantasmas. Ai, Zao. Ah, me larga! Me larga! Ah, me larga! Me larga! Te peguei. É bizarro, Bonnie! Bizarro! Sempre uma feia, né? Tá acontecendo? Essa noite eu não dormi bem, não, essa noite. Eu sou parte da equipe. A gente não quer ajudar. Cadrugada no carro. Então, eu só vou ficar por aqui. Sem atrapalhar ninguém. O set tá fechado. Pelo jeito, não. Jaime! É... Bonnie, eu acho mesmo que você devia estar ajudando o papai em casa agora. Você tem muito a resolver, sabe? E... E é só pra isso que eu presto. Ah... Ah, não. É, e se quiser? Não, não, isso aqui... Ah, hum... Linda? Meu Deus, que nojo doente. Ó, relaxada. Ela pode ficar, não ligo. Ou familiar. A Bonnie vai fazer o que quiser. Relaxada. Nossa, como vocês são... Porcas relaxadas. Chachatudas. Eu vou ficar bem invisível. Só agem como se eu nem estivesse aqui. Ela parece aquela menina de Friday, né? É barra-volte. Porque sem tentar fazer nenhuma palhaçada. Porque isso ia ser nojento. Então, não façam nada assim. Beleza. Vamos ficar de bobeira aqui ou vamos fazer um filme? Tempo é dinheiro, né? Só tenta não ficar no caminho. A gente ainda tem muito pra fazer. E eu não trabalho bem com a situação do meu sete. Todo mundo chutando ela. Você quer dizer nosso? Jogo é de terror, sim. Tudo bem? Não, é... É que... Foi bem aqui que meu pai ficou cara a cara com o Frank Stone. Aceita. Tem que aceitar também. Eu sempre imaginei como teria sido, mas... Agora que eu tô vendo com os meus próprios olhos... Não sei, é... Diferente. Foi isso? Encontre um lugar pra filmar, fala. Nossa, gente. Agora que eu lembrei que eu ia começar a academia essa semana. Que eu vou pra uma academia, academia mesmo. Né? Esse aqui do Prestes. Vou ter que cancelar por causa do Subatom. Pois é. Vou ter que continuar gorda só pra live dar certo. Ah, que saco. Essa loja acha que arrasa. Jaime, Chris, vocês começam aqui. Robert e eu vamos seguir. Bonnie, fica na retaguarda e tenta não fazer barulho durante a filmagem. Pode deixar, chefe. Beleza. Prontos pra uma tomada? Luzes prontas. Som pronto. Jaime, Chris. Tudo certo. Gravando. Rafa Kalimann e Zezé Loreto. É Zezé Loreto? Eu me sentiria melhor se você atravessou. Nome do bofe? Quem mais tá por aí? Mas não é justo. Ninguém disse que era. Eu já perdi a minha mãe e o meu pai. Eu não quero perder você também. Quem tá sendo injusto agora? Pelo menos eu não tô sendo egoísta. Egoísta? Eu tô fazendo isso por você. Eu tô fazendo isso pelos nossos pais. Meu Deus, ele faz tudo. Se eu conseguir, talvez ainda dê pra salvar a mamãe e o papai. Isso é impossível. Nada é impossível. Tem alguma coisa aqui que não pareça certa. Confia em mim? Eu... Eu... Você confia em mim? Confio, claro. Então você sabe o que eu tenho que fazer. Ixi. Linda! Foi incrível! Nossa, que filme caseiro, né? E a iluminação? Tava ótima, valeu. Gente, que filme caseiro. Você ouviu um gruído estranho no final? É, pior que não, mas... Relaxa, a gente mexe no som na casa do Jaime. Vamos sacar um diabo, finalmente, que vão entrar aí. Como eu fui? Ó, concordando. O Jaime foi perfeito. O Exitante, você foi bom. Acabando com a autoestima dele. Você foi bom. Nossa! Tá bom. Então quer dizer que a gente não atua muito bem, é isso? Foi mal. Você fez bem. Mas sabe... Não deve ser... Eu achei que ela ia... Sinceramente, eu detesto. Sinto que da próxima vez, eu vou querer tentar algo mais fácil. Tipo, dirigir. Que voz grossa dela. Eu atravessei. E ele gostou, que eu fui honesta. Tudo bem? Tudo. Ah... Tem alguma coisa aqui... E a namorada dele não para de conversar com o menino. Peraí, não foi assim que eu falei. Sei não. Achei bem parecido. Eu concordo. Eu concordo. Eu não saio por aí imitando vocês, seus palermas. Você fica me imitando o tempo todo. Eden. Já fico honrado só de entrar pra isso. Eden, meu Deus. Quem fala isso? Boa, galerinha. Ficou demais. Você acha mesmo? Melhor que metade dos filmes que vi em Nova York. Teve um que só tinha uma cena de cinco horas de um cara dormindo. Nossa. Sério mesmo? Isso aqui na marinha, que aí... E agora? Aproveitar o local, vamos todo mundo fazer um filme. Você achou mesmo que eu nem ia perceber? Ah... E o que eu tava fazendo? Você tava extrapolando a sua interpretação toda bizarra da vida real. Não tô entendendo. Sacrificar a própria vida pelo bem de um irmão e dos seus pais. Me parece familiar, com certeza. Quase como se fosse inspirado em alguém que a gente conhece. Mas, nossa... Quem seria? Frank Stoney? Não é justo, Bonnie. É você? Ninguém disse que ele era. A ideia é fazer alguma coisa divertida. Não tô querendo deixar o pessoal infeliz. Pelo menos eu não tô sendo egoísta. Egoísta? Nem tenta inverter essa história. Quê? Você não quer me falar como é nobre você fazer esse filme com a sua namoradinha, enquanto eu tive que abandonar a minha própria vida pra vir cuidar de você e do papai? Meu Deus do céu. Ele é melhor quando você não tava aqui. Ó, malcriação. Ó, circunspecta. Eu vou sair pra respirar. Ai, por favor, deixa eu respirar. O casual. Quer sair, Bonnie? Não explica. Meu Deus, vocês são muito safadas. É, Bonnie. Quer ir lá fora comigo, rapidinho? Preciso de ajuda com uma coisa. É, claro. Tanto faz. Pois é, ela se meteu aqui. Ninguém chamou essa bônus de merda. Então, eu só queria que você soubesse que eu adorei fazer esse filme com você. Eu também. Quer dizer, com você. Não, comigo também. Você entendeu. Acho que a gente devia fazer algo especial, pra marcar a ocasião. Então, eu não sei se eu já tô pronta pra abrir o champanhe. Mas já terminamos o filme. Tá na lata. Terminamos a filmagem, é. Mas ainda vamos ter que vender o filme pro povo. Não é ela, hein? Não tem sim. Tá bom, claro. Ela só querendo trocar ele. Enquanto ainda dá. Não sei se é uma boa ideia. A gente só tem que filmar alguma coisa que tivesse qualquer conexão direta com o Frankston. Qualquer coisinha que ele tenha esquecido. Todo mundo ia querer prestar atenção. A gente devia procurar a oficina de usinagem. Aquela do Jor... Olha que mulher demoníaca, aquela do Jor... Ah... Zakã. Chris. Zornal. Aquela do Zakã. Eita. Caralho! Tá vendo o quê? Orbes Fantasma. É bizarro. Eu não sei se dá pra descrever. Deixa eu tentar gravar um pouco. Eita que nessa época já tinha luz noturna, é? Uou! Mas olha só isso. Merda! O que foi? Viu, chuma, toma! Obrigada, Raleigh! Leroy, Leroy. Deu certo? Tá. Vamos lá de novo. Uou! Sei lá que merda era. Mas vai ficar irado no filme. Parece espermatozilsis mesmo. Espermatozianis. Essa porta tá na oficina de usinagem? Ai, tá doendo. Nossa, para de vibrar. Tirei. Vai só ficar aí? Tipo, se quiser desistir, beleza. Não. Não, tô indo. Nossa. Gente, você trataria o namorado de vocês desse jeito? Ah, não. Trataria pior, por isso que você vai morrer sozinha. Sem mãe. O meu pai ia me matar se soubesse que eu tava aqui. Ia arrancar meus braços e minhas pernas. Achei que o xerife latia, mas não mordia. Se você é filho dele... Chamando o pai dele de um caçouro. Não acha que é estranho ele ser tão obcecado por esse lugar? Acho sim. Tipo, ele sempre foi, desde que eu me entendo por gente. Eu nem achava que era estranho, até eu ter idade pra perceber, que todas as longas caminhadas que ele gostava de fazer de madrugada, era pra uma siderúrgica, onde ele tinha matado um cara. Fedei ele de um caçouro. Talvez seja por isso que ele volte pra cena do crime. Alado. Talvez ajude ele de alguma forma. Ser sincero, eu acho que ele nem quer ser ajudado. Como assim? Ah, é que tá mais pra uma obsessão. Ah, gente, veio daqui. Ah, tá. Fala mais sobre isso. Ah, não, na verdade. Talvez seja só como ele lidava com todo o estresse, ou culpa, ou sei lá o que, mas ele meio que começou a pesquisar. Ia! Cala a boca que eu vou abrir a porta. Pera aí, não sei. Alouca. Gente, é aqui. É a oficina de usinagem. Puta merda. É isso? Fala sério, Chris. Você sabe mesmo encontrar as melhores coisas. Então, a gente encontrou. Já viu e já pode ir, né? E agora? E agora, cara? Tem que dar uma olhada antes pra ver o que encontra. É uma oportunidade boa demais pra deixar passar. Claro. Acha que a gente vai encontrar algo que a polícia não viu? Eles sabem procurar, né? Deixam passar umas coisas. Nossa. Olha isso. O pai dele parece um caçorro. Falei isso. Falei isso. É, é no artigo. Sobrou um mínimo de funcionários. Tá todo mundo em jornada tripla. Eu sou o único que sobrou que sabe como funcionam algumas dessas máquinas. A laminadora, a cortadora, o sistema de transferência de carga, disse o Frank Stone. Se o Frank era o único que sobrou que sabia usar o sistema de transferência de carga e aquele ainda tá suspenso, aposto que nunca procuraram lá. Não direito. Nossa, gente. Mas eles querem ver cadáver nesse lugar, vai achar só os ossos. Ela é muito chata, a verdade. Falei. Isso deve abrir a porta, né? Tá desligado. Me enxiga que eu vou ter que fazer o gerador. Passada. Tá quebrado? Tá aparecendo... Tá aparecendo... Deixa eu dar uma olhada. É o jogo da behavior de história. Aí, eu posso te perguntar uma coisa? Eu queria fazer o gerador. Por que nunca me chamou pra trabalhar no seu filme? Ah... Hum... Olha, o filme é da Chris. Ela que decide quem é. Não sabia que você era à toa, Mori. É, mas tipo, você sabe que eu sou fanzaço de filme de terror. Eu podia ter ajudado desde o começo. Eu tô com ciúme! Ah, não é. Quer dizer, não foi... Oh, thank you! Obrigada! Bem-vinda, mulher. A gente tá fazendo filme de terror, mas tipo... Sei lá... A ideia era... Eu fazer uma coisa junto da Chris. Que é a minha namorada e a melhor amiga. Tipo, só nós dois. Lembra da Gegê? Claro, não é a Gegê. Então... So funny, so funny. Eu tô só atrapalhando, né? Ó, agressivo. Tá dando em cima da minha namorada? Ou impaciente? Quero uns minutos sozinho com a Chris. O rapaz tá dando em cima da minha mina, porra! Com certeza parece que você tenta atrapalhar às vezes. De propósito. Ah, eu não sei o que você tá... Nem tenta falar que não tá arrastando asa pra minha namorada. O quê? A Chris? Fala sério. Irmão, você acha mesmo que se eu fosse chegar em alguém, ia escolher logo aqui? Onde meu pai quase morreu tentando pegar um assassino em série? Eu acho que se eu tivesse tentando chegar na Chris, então ia. Ia sim. Eita, meu Deus! E ela tá bem dando corda pra ele, viu? Então, aquela porta precisa de energia pra abrir. Ela também é safada. Ele funcionou? Não, infelizmente ele já era. Eu faço funcionar. Eu só vou catar algumas peças que ele vai ficar novinho em folha. Então, bora vasculhar. Nossa, a cara dela ficando torta, que é isso? Se eu fosse ela, eu ia querer os dois também. Um no cozinho, um na cerveja. Pode ajudar com o gerador. Pois é, né? Nada de morte. Acho que é só da... Em 70% do jogo. Vixe! Ai! Ai! Meu Deus! Ai, não vou dar um ósimo. Vamos! Ai, é outra peça. Meu Deus! PAUSE! Arrasei! Mandou bem. O que eu fez? Sabe que eu arraso. O meu jeito é arrasar. Eu danço, subro, robinho, mas perna. Eu trepo em mim, balança. Eu trepo. Eu trepo. Não, eu que vou apertar o botão. Sai! Sai! Me dá! Eu que quero apertar. Pá! Talvez essa chave abra o vagão. Mano. Sabe destrancar o vagão. Sim. Aceita, amor. É que eu arrazei. Achou algo? É. Tem uma etiqueta. F-stone, puta merda. Você acha? Pode ser uma conexão real com o Frank Stone. E agora? Finalmente, meu Deus. Alguém vai matar alguém aqui pra dar um apavoro? Estão muito quietinho. Eu tenho que dar um... Sai da frente, imensa. Vamos ver se essa chave abre o vagão. Será que é aqui? Ah, é. Abro umas pernas, não vai nem me embalanço. Quem vai morrer aí na live primeiro? Pra render. Eu vou pular. Ah, acho que era pra pular. Jogo Dark Pictures. Ai, eu comecei a jogar, mas tinha uma merda. Ó. Autoritário. Eu vou na frente. Exitante. Quer fazer isso mesmo? Eu vou primeiro. É fácil. Primeiras mulheres. Dois. Primeira sua filha. Três. Bom. Se é tão fácil assim. Ai, queria saltar. Mas foi címido. Não ia ser um jeito agradável de morrer. Teria sido uma boa oportunidade pra acabar com a concorrência. Ai, nossa. Alguém tem que morrer. Aí, dá uma olhada. Uau. Direto pela parede. E se ele fosse gordo? Tem que pensar nisso também. Ah, que porra é essa? Meu Deus. Uma mão. Caramba. Aquilo é um... Quem é, moleque? Tem a bunda gostosa? Que história é essa? Quem deles? Isso é... Eu não tô aceitando se estão reparando na bunda dos bonecos. Olha, que doença. Você viu? Notebook. Nossa, mas notebook é esse? De papel? Deve ser da Positiva. Gente, olha aí, ó. Não, quero chupar perto. Quero sentir todo o golpe. Ouvir os gritos deles. Kessler. Essa vez é a última. Melhor controle pra manter limpos os pequenos costos no pescoço. Sentir o medo deles. Eu vou rejogar no Sheldau quando lançar. Quando lançar a outra versão, eu vou jogar de novo no PC. Amo, amo e adoro. Quinta vez, eu acho. Acho que é o jogo que eu mais enjoguei na minha vida, Sheldau. Uma criatura forjada para expulgar o mundo. Use o que está nas mãos. Não. Não que eu veja a noite. Expire o terror. Meu Deus. O que foi? Não. Droga. Eu acho que ela foi uma vítima do... Com potas e frutas. Gente. Eu acho que a polícia nunca encontrou esse lugar. Como você sabe? É a Feng? Eu não queria deixar esse monte de coisas... Parecia. Eu sinto muito, cara. Acho que eu vou até lá buscar o meu pai. O quê? Esse negócio é sério mesmo. Não é brincadeira, cara. Você não pode buscar o xerife agora. Estou falando sério. Não é mais para a gente ficar aqui. Robert. E deixa, cara. Espera um pouco. Esperar o quê? Chris. Eu sei que seu filme é importante. Mas esse lugar agora é parte de um assassinato de verdade. Mas isso é história antiga. Só agora? O assassinato é um crime que não prescreve. Então agora... Ele está com o meu filho do policial. Estava em todas as leis. Você quer mexer com essa porra? Mas o filme... O filme já foi. Achei que quisesse... Nossa. Tem razão. Nossa, que piranha. Temos o necessário. Ô, piranha. Só não toca mais em nada. Olha que piranha. Dá para jogar live stream de Subatú. Eu espero que o Subatú dure mais de uma semana. Mais que uma semana. Acho que a polícia nunca conseguiu ligar o Frank Stoney. Filhos de Kalen e amigas assassinados. Após muitos dias de boatos e especulação, o xerife Lloyd Cuscete confirmou na noite passada que está se tratando. A gente tem que ir. Será que vai ter o basement? Tem quanto tempo que você começou a jogar? Três horas. Para baixo. Vai sair vídeos no YouTube. Quem não assistiu só vai assistir lá. Ó. Chocado. Você não pode mexer nisso. Apreensível. Mexer nisso é uma boa ideia? Votem, votem. Acho uma boa tirar isso do lugar. Nunca que eu vou deixar de filmar isso. É, mas é tipo... Meu Deus, gente. Ninguém tem como provar que a gente sabia disso antes de filmar. Negação plausível, cara. Não acho que funciona assim. Eu não conto se você não contava. Tá com inveja, moleque. Faz live aí também. Mas esse é o foco. Você tá obcecada em botar o Frank Stone no foco desse filme desde que você ouviu falar dele. E daí? E daí que não parece mais que esse filme é nosso. Parece que o filme é só seu. Aceita. Que ele tá certo, piranha. A ideia é fazer esse filme juntos. Parece que a gente não tem feito muita coisa junto ultimamente. Não só nós dois. Jaime! Não! Estamos sozinhos agora. Nossa! E eu fico pensando em você e no Robert. Eu perguntei na lata se ele tava tentando. Se o interesse dele era em você. Ele não negou. Fala! Nossa! Meu Deus! Jaime! Que porra é essa? A voz é bem parecida, né? Eu adoro passar tempo com você. E adoro fazer esse filme com você. Mas eu não suporto homem ciumento. Ah, então vai se fuder! Quebra ela! A louca! Nossa, mas ela tava só procurando um motivo pra terminar com ele, né? Como assim? Gente, que piranha. Tipo, talvez tenha sido legal enquanto durou, mas é isso. Ó, esperançoso. Eu quero que o nosso relacionamento dê certo. Melancólico, eu não vou te fazer mudar de ideia. Sabrinouca mijou com um real. Sabrinouca. Diva. Eu tô com a sensação de que... Isso não é uma pergunta e sim uma afirmação. Olha... Não vou conseguir te fazer mudar de ideia, não é? Acho difícil. Bom... É isso então, né? Então... Estamos terminando? Aceita, amor! Ela achou que ele ia pedir... Eu preciso desse take. Que ele ia rastejar os pés dela. É, é... Claro. É. Hum! Queremos ele sozinho. Essa mulher é uma merda. A mão se mexendo. Não! Não! Ó! Meu Deus, o cavaleiro! Começou o jogo. Começou! O que? Sei lá. O que foi isso? O que você está vendo? 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 Aimee! Aimee! Eita, Zinzi agora! Zinzi agora! Ai meu Deus, sai, sai! Eu fui lá, ela vai morrer! Ela vai morrer! Eu amo, morre puta! Ai meu Deus, você não pode me deixar! Será que morreu?